Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a montar um bolo com recheio alto. Então eu assei o meu bolo em duas assadeiras de 16 cm, como eu falo pra vocês, papel manteiga no fundo e nada na lateral. Então eu vou tirar o papel manteiga, aí eu passo a faca em volta e fica só esses grudadinhos aqui, pra tirar. Não precisa nem estar inteiro. Essa é a parte principal do meu bolo. E eu vou tirar a barriga dele. Mesma coisa no outro. Eu recebi algumas perguntas sobre a massa estruturada. Uma massa estruturada é uma massa que leva manteiga, que leva leite, ou água, ou suco. Ela tem gordura. É uma massa estruturada. Você não vai montar um bolo com recheio alto, com um pão de ló de três ingredientes, que não vai dar certo. Eu vou usar um cortador, mas quem não tiver um cortador desses de arame, pode usar a faca de serra. Então eu coloquei no três aqui, vou colocar no três aqui também. Isso tudo não é uma regra, vai depender da altura do seu bolo. Retinho. Pode ser um de cada vez também. Com essa parte aqui, vocês podem comer ou fazer bolo de pote. Nada se estraga. Agora, com a minha assadeira limpa e seca, eu vou pegar um plásticozinho desse, saquinho de mercado. Nesse caso, eu vou precisar de dois, porque ele é pequeno. Eu vou abrir, vou cortar ele ao meio, inclusive no fundo. E vou forrar a minha assadeira. Se eu colocar um só, vai ficar muito a conta. Eu poderia colocar um só, mas aí teria que colocar um plástico filme por cima pra poder tapar. Eu posso botar dois. Ajeito direitinho. E a mesma coisa eu vou fazer com o outro. O importante é deixar ele arrumadinho na assadeira. Agora, eu vou pegar o bolo. Muito importante, o bolo está na mesma altura. Os dois discos. Essa parte aqui, que é a parte mais lisa do meu bolo, vai ficar pra baixo. Muito cuidado pra colocar aqui, o plástico não entrar. Entrou, dá uma puxada. Ajeitar ele. Certinho. Minha calda neutra. Como vocês podem ver, tem pouca. Porque esse bolo não precisa encharcar. Não é torta. Esse é o recheio que eu ensinei pra vocês. O creme de frutas vermelhas. Eu vou sempre um copo medidor desse aqui. Ou uma jarrinha. O que vocês tiverem alto. Quem não tiver bico, é só cortar. Um saquinho desse. E quem tiver um 1A ou 2A, pode usar. Esse é da Wilton. Nós temos outras marcas no mercado. Que vocês podem estar usando. Viro o saco. Coloco aqui assim. Isso me dá um suporte pra eu poder trabalhar melhor. Uma colher de sopa, normal. Olha a consistência desse recheio. Não cai. É um recheio firme. Bem firme. Por que que ficou com essa tonalidade? Por causa do blueberry. Um mirtilo. Frutas vermelhas que eu tô usando. Eu fiz a geleia. E eu tô usando a geleia caseira. Não é... Essência ou... Pasta saborizante. Por isso que tem esses pedacinhos. Claro que quem não tiver. Pode estar usando a pasta. Sem problema nenhum. Pode fazer só com morangos também. Só vai mudar a cor. Vai ficar mais rosinha. Puxo. Puxo. Aperto um pouco. Dou uma torcida. E bem encostado. Eu vou colocando esse recheio. Eu vou tirar esse bico. Sem condições. Gente, esse recheio tá tão firme. Tá difícil de tirar. Vai que eu vou fazer. Ótimo acontecer isso no vídeo. Eu vou... Eu não deveria ter colocado o bico. Então eu vou cortar. Sem problema. Nenhum. Vai ficar um rombo enorme. Mas vamos assim mesmo. O negócio é pegar o recheio aqui. E encostar. Vou mostrar aqui pra vocês. Encostar bem. Ele tem que ficar aparente. Senão não tem graça. Vou colocar mais recheio. Vai esse recheio todo da receita que eu ensinei. Nesse bolo. Claro que em casa vocês não vão fazer esse rombo que eu dei aqui, né? Que eu fiz a burrice de colocar o bico. Cansaço às vezes não deixa a gente pensar direito. No final das contas dá tudo certo. Vou pegar uma colher dessa. Vagabundinha. Vou entortar. E vou alisar o meu recheio. Essa opção de entortar a colher é pra quem não tem essa espátula aqui. Estou fazendo sem a bailarina. Pra mostrar que não precisa de bailarina pra fazer esse bolo. Você vai girando. Não tem problema nenhum. E vai encostando o recheio na lateral. Vou colocar o restante. Não vou botar no saco porque agora falta pouco. Vou alisar o restante. Pronto. Já terminei de alisar. Como vocês podem ver o recheio é bem alto. E agora eu vou pegar a parte de cima do bolo. Que vai ficar essa parte lisa aqui pra cima. Vai ultrapassar mesmo a assadeira. Normal. Ajeito. Tem que dar uma olhadinha pra ver se o plástico não tá prendendo por dentro do recheio. Dá uma puxada. Esse cuidado é importante. Dá uma apertadinha. Pra colar. E eu vou regar a parte de cima do bolo. Terminei de regar o bolo. Molhar, como vocês preferirem falar. Vou cobrir um saquinho. Aqui você pode colocar um prato em cima, um prato leve de plástico ou um durex pra não ficar soltando. Ou mesmo o plástico filme. Sobre o recheio de chocolate do bolo com a cobertura rosa. Também tiveram dúvidas. Vocês podem pegar a receita do brigadeiro gourmet que eu ensinei. E vocês vão fazer essa receita dobrada. E vão deixar no ponto de cair da colher, ponto de bloco. Então com a receita dobrada, vocês vão ter a quantidade pra um bolo de 15, 17, até 18 centímetros vocês conseguem ter um recheio alto. Não pode passar de 18. Senão vai ter que fazer uma quantidade maior. Então é isso, gente. O bolo está devidamente embalado. E agora ele vai pra geladeira e vai ficar lá por 8 horas. Só depois de 8 horas de geladeira que eu posso desenformar e colocar a minha cobertura. Ok? Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo dê o seu like, compartilhe se inscreva no canal e sigam minhas redes sociais. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.